Onde é que é a paragem do autocarro? Qual é o autocarro que vai para o centro? Qual é a linha que eu tenho de apanhar? Tenho de mudar? Onde é que tenho de mudar? Quanto é que custa um bilhete? Quanto é que custa um bilhete? São quantas paragens até ao centro? Tem que sair aqui Tem que sair por trás Tem que sair por trás O próximo metro vem em 5 minutos O próximo metro vem em 5 minutos O próximo elétrico vem em 10 minutos O próximo autocarro vem em 5 minutos O próximo autocarro vem em 15 minutos O próximo autocarro vem em 15 minutos Quando é que é o último metro? Quanto é que é o último metro? Quanto é que é o último elétrico? Quanto é que é o último autocarro? Tenho um bilhete. Tenho um bilhete. Um bilhete? Não, não tenho. Um bilhete? Não, não tenho. Então tenho que pagar uma multa. No caminho. No caminho. Ele vai de mota. Ele vai de bicicleta. Ele vai de bicicleta. Ele vai a pé. Ele vai de navio. Ele vai de barco. Ele vai de barco. Ele nada. Ele nada. É perigoso aqui? É perigoso andar à boleia sozinho? É perigoso andar à boleia sozinho? É perigoso passear à noite? É perigoso passear à noite? Enganámonos no caminho. Enganámonos no caminho. Estamos no caminho errado. Estamos no caminho errado. Temos de voltar. Temos de voltar. Onde é que se pode estacionar aqui? Onde é que se pode estacionar aqui? Há um parque de estacionamento aqui? Há um parque de estacionamento aqui? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Você esquia? Você esquia? Você vai subir com o teleférico? Você vai subir com o teleférico? Podem alugar se esquiz aqui? Podem alugar se esquiz aqui? No táxi. No táxi. Por favor, chame um táxi. Quanto é que custa até à estação? Quanto é que custa até ao aeroporto? Em frente, por favor. Aqui à direita, por favor. Naquela esquina à esquerda, por favor. Naquela esquina à esquerda, por favor. Eu estou com pressa. Eu tenho tempo. Vá mais devagar, por favor. Para aqui, por favor. Espera um momento, por favor. Eu já volto. Por favor, dê-me um recibo. Eu não tenho dinheiro trocado. Está certo assim. Está certo assim. Leve-me a esta morada. Leve-me ao meu hotel. Leve-me à praia. Leve-me à praia. A varia do carro. A varia do carro. Onde é que fica a próxima bomba de gasolina? Onde é que fica a próxima bomba de gasolina? Eu estou com um pneu furado. Eu estou com um pneu furado. Pode trocar o pneu? Pode trocar o pneu? Preciso de alguns litros de gás óleo. Preciso de alguns litros de gás óleo. Eu já não tenho mais gasolina. Eu já não tenho mais gasolina. Você tem um galão? Você tem um galão? Onde é que posso telefonar? Onde é que posso telefonar? Eu preciso de um reboque. Eu preciso de um reboque. Eu estou à procura de uma oficina. Eu estou à procura de uma oficina. Houve um acidente. Houve um acidente. Onde é que é o próximo telefone público? Onde é que é o próximo telefone público? Tem um telemóvel consigo? Tem um telemóvel consigo? Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Chame um médico. Chame um médico. Chame um médico. Os documentos do carro, por favor. Os documentos do carro, por favor. Perguntar o caminho Perguntar o caminho Desculpe Pode ajudar-me? Pode ajudar-me? Onde é que há aqui um bom restaurante? Onde é que há aqui um bom restaurante? Vira à esquerda na esquina Vira à esquerda na esquina Depois siga em frente um bocado Depois siga em frente um bocado Depois vira à direita Depois vira à direita Você pode também apanhar o autocarro Você pode também apanhar o autocarro Você pode também apanhar o elétrico Você pode também apanhar o elétrico Você pode seguir-me com o seu carro Você pode seguir-me com o seu carro Como é que chega ao estádio? Como é que chega ao estádio? Atravesse a ponte Atravesse a ponte Atravesse o túnel Atravesse o túnel Siga até ao terceiro semáforo Siga até ao terceiro semáforo Vir depois na primeira rua à direita Vira depois na primeira rua à direita Depois siga em frente no próximo cruzamento Depois siga em frente no próximo cruzamento Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto? Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto? É melhor você apanhar o metro É melhor você apanhar o metro Vá simplesmente até à última paragem Vá simplesmente até à última paragem Desculpe, como é que eu faço para chegar ao aeroporto?